Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha, tá? Hoje eu vou resenhar pra vocês a máscara SOS, anti-emborrachamento. Então é aquela máscara que é super indicada pra quem tá aí com o cabelo bem emborrachado, enfraquecido, elástico, danificado, porque fez química, porque fez luzes, porque fez mechas, ou foi a progressiva, não importa. Se você tá com o cabelo danificado, precisando aí de força, brilho, resistência e reconstrução potente, você precisa assistir esse vídeo pra ver a resenha dessa máscara aqui, que ela vai ressuscitar o teu cabelo, tá? Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Já quero convidar você a se inscrever no canal. Se você não for inscrito, clique aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo aqui, tá bom? Bom, meninas, eu recebi essa máscara lá do site Bela Cosméticos. Eles deram um cupom de desconto exclusivo pra vocês, André Monteiro. Utilize ele pra você comprar qualquer produto lá no site, que você vai ter um desconto maravilhoso. Essa máscara é da Natúria, ela é a SOS anti-emborrachamento. Ela é muito linda, ela é branquinha, rende bastante também. Ó, eu já usei ela várias vezes, branquinha. Tem um cheiro muito gostoso e ela tem uma consistência excelente, não cai por nada. Ah, então vamos lá conferir essa resenha. Gente, essa máscara é da Natúria, tá? Ela promete uma reconstrução instantânea em cinco minutinhos, promete elasticidade, força, e tem óleo de pracaxi, ômega 3, 6 e 9 e colágeno, tá? Ela é super reconstrutora, vai sim devolver aquela reconstrução que o seu cabelo tá danificado, tá poroso, tá elástico. Aquele tratamento que o seu cabelo tá precisando, ela é capaz de tá ressuscitando o seu cabelo sim, tá? Então, ela tem tempo de ação de 3 a 5 minutos, então dá pra você usar no banho e já sair com o cabelo lindo e maravilhoso. Ah, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o uso dela. Essa máscara, ela é super indicada pra você usar um dia antes de fazer a química, opa, ou um dia depois que você faz a química, ou a próxima lavagem depois da química, entendem? Porque ela vai devolver tudo que o teu cabelo perdeu no processo químico. E quando você faz antes das químicas, ela vai preparar o teu cabelo pra receber essa química e não ficar danificado, tá bom? Então, gente, eu lavei o cabelo com shampoo duas vezes e já vim fazendo a aplicação dela no meu cabelo. Então, gente, eu vou mostrar pra você. Como sempre, aplico no cabelo e faço esse movimento de enluvar. Esse movimento tem que fazer todas as vezes que você for fazer um tratamento no seu cabelo, todas as vezes que você aplicar uma máscara. Por quê? Porque ele vai ajudar a máscara penetrar na fibra capilar, tá? Então, eu lavei o meu cabelo, fiz o uso dessa máscara e fiz a pausa de 10 minutos. Ela é de 3 a 5 minutos, mas no dia eu fiquei 10 minutinhos. Não pesou por conta disso. O resultado foi muito potente. Eu senti muita reconstrução, mas além da reconstrução, eu senti que ela tem um poder de nutrição bem forte. Então, isso é muito bom, né? E, gente, é maravilhosa. No cronograma capilar, ela vai entrar na reconstrução, tá? Exclusivamente na sua reconstrução. E sempre utilize depois do shampoo, porque você lava com shampoo, abre a cutícula do cabelo, utiliza a máscara, depositando o tratamento. Depois, pausa, enxaga e condiciona, selando essa fibra capilar aí com o tratamento dentro. No meu cronograma aqui, eu já incluí ela na reconstrução. Ela não tem como ficar na nutrição, apesar dela nutrir muito. O poder de reconstrução, de recuperação da fibra capilar que ela dá, é muito potente. Então, eu super recomendo pra vocês, super aprovada. Vou trazer pra vocês top máscaras reconstrutoras atualizado. Cabelo loiro, cabelo preto, tingido, qualquer tipo de cabelo pode usar e abusar dessa máscara, porque ela vai, sim, te dar tudo o que ela promete, tá bom? Então, é isso, meus amores. Essa foi a resenha de hoje. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, algum produto que quer que eu resenhe, comenta aqui que eu vou anotar pra me trazer depois. Esse produto aqui vocês pediram. Já tem resenha aí da cronograma capilar, que vocês pediram também. E é isso, eu fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado alguém. Não esquece de deixar aquele joinha, porque ajuda bastante o canal. Se inscreve, que é de graça, não custa nada. Me ajuda aí a chegar ao 100 mil inscrito. É isso, meus amores. Eu fico por aqui. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL